O que será de mim Eu não sei o que será de mim Quando chegar o dia do Senhor Da neste mundo ao fim Sei que pode ser a qualquer hora Sei que tem gente que ora Sem amor no coração Sou religioso e faço prece Que Deus dê a quem merece O reino da salvação Sei que já não falta tanto tempo Meu Senhor Para o grande momento final Não sei se vou morar no paraíso Nesse mundo indeciso Onde chego bem do mal Sei que tenho medo do inferno Minha alma Deus enterro Para o juízo final Mas não vou esquentar minha cabeça Aconteça o que aconteça Vou brincar meu carnaval Mas não vou esquentar minha cabeça Aconteça o que aconteça Vou brincar meu carnaval Eu não sei, não sei Eu não sei O que será O que será De mim Quando chegar O dia do Senhor Da neste mundo Eu não sei Eu não sei Eu não sei O que será De mim Quando chegar O dia do Senhor Da neste mundo Do fim Sei que pode ser A qualquer hora Sei que tem gente que ora Sem amor no coração Sou religioso e faço prece Que Deus dê a quem merece O reino da salvação Sei que já não falta Tanto tempo meu Senhor Para o grande momento final Não sei se vou morar no paraíso Nesse mundo indeciso Não distingo bem do mal Sei que tenho medo do inferno Minha alma Deus entrego Para o juízo final Vou brincar meu carnaval Mas não vou esquentar minha cabeça Aconteça o que aconteça Vou brincar no carnaval Mas não vou esquentar minha cabeça Aconteça o que aconteça Vou brincar no carnaval Ao grande poeta Guará, meu respeito e a minha admiração